Eu tenho uma aliança com ele, não tem jeito. Primeiramente com Jesus, mas é muito forte. E essa aliança vai saudar mais ainda. Amém? Então vamos cantar parabéns para ele, né? Parabéns para ele, parabéns naquilo que ele falou. Um, dois, três e... Parabéns para você, 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 Que é o que eu não vou e juro, O salão de nós não se pertenece, Parabéns para você, 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 As crianças vão se pedir a varinha, Os discos e as ofertas vão seguir lá para onde eles têm que ir. E nós vamos ficar aqui Às vezes eu tento, né? E meio tempo, a senhora que eu vou ver Já começa a pregar novamente Esse relógio aqui Com bananas Açaí Vamos tomar as nossas bíblias Vamos nos colocar de pé Ô, Zé Geraldo também não quer falar, Zé Geraldo? Enquanto ele está vindo, nós vamos fazer a nossa declaração de pé Vem, dois, três e... Essa é a minha bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei focado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está aberta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível, a indescritível Sempre viva, semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai, que a tua palavra viva e eficaz, Senhor Traga consigo nessa noite Ó Deus amado, vamos de nós Ó Deus amado, vamos de nós Relebrairmos e renovarmos a nossa esperança do Senhor Ó Deus amado Que ela se manifeste de uma maneira agressiva nessa noite, Pai Ó Deus amado, que essa esperança, Senhor Motive, Senhor, a nossa fé Traga, Senhor, uma orientação Traga um sentido Traga uma compreensão real Daquilo que, de fato, o Senhor tem pra nós Como nós devemos viver a nossa vida, Pai Ó Deus amado E que isso, Senhor Ó Deus, ela me dente em glória Para o louvor do teu nome Em nome de Jesus, nós oramos Amém Você já era o que fala A paz do Senhor, amada igreja Amém A alegria aqui nessa noite Eu vim fazer um agradecimento Primeiramente a Jesus E ao nosso pastor Eu sempre fiz Ter uma aliança com o Senhor Firmar, realmente E aqui nesse dia eu encontrei a oportunidade O pastor Léo me deu a chance De recomeçar Aí eu fui lá na sede Estou fazendo a aula de Diagonada E ele me deu a oportunidade De trabalhar com os irmãos aqui E hoje é o meu primeiro dia E eu já agradeço a Deus E já tenho a presença da minha mãe Da minha sogra e da minha irmã Que vieram pra assistir a aula hoje aqui Então pra mim é uma honra E é como o nosso irmão falou Essa igreja que deixa barco Que deixa saudade E a gente tem que cada dia mais renovar a aliança E eu agradeço ao Senhor Jesus Pela oportunidade Aplausos 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 Vamos abrir as nossas vidas Em Mateus Não é o contato É Marcos Quem falou Mateus Marcos capítulo 1 Versos 40 e 45 Toda vez que a gente vai ceiar A gente é levado a fazer uma reflexão Na nossa própria vida No nosso próprio comportamento Como é que está o nosso coração E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso Para não participarmos da mesa Da ceia do Senhor de maneira indívida Não é verdade? E a gente fica assim passando Correndo Será que Poxa vida Quantas vezes será que eu valhei no trânsito? Será que eu falei alguma palavra que eu devia? Quando eu esbarrei com a antiga unha lá Na beirada da cama Será que eu tive algum pensamento Que não glorificava a Deus? Tudo isso é importante Mas nessa noite eu quero Compartir com os irmãos A respeito de um conceito mais amplo Diga mais amplo Mais amplo Mais amplo Mais amplo E que seja santidade Certo? Deixa eu voltar aqui É um texto tão conhecido da palavra Marcos capítulo 1 Versículos 40 a 45 Aproximou-se dele Aproximou-se dele Ou seja de Jesus Um leproso Rogando-lhe de joelhos Dizendo Se quiseres Pode purificar Jesus Profundamente compadecido Estendeu a mão Tocou E lhe disse Quer Fica limpo No mesmo instante Lhe desapareceu a lepra E ficou limpo Fazendo-lhe Então Vermente Advertência Logo Despediu E lhe disse Olha Não digas Nada a ninguém Mas vai Mostra que o sacerdote Oferece Aquela tua Purificação O que Moisés Determinou Para ser Vem de testemunho Ao povo Mas tendo-lhe saído Entrou A propalar Ou seja Falando Talvez Conversar Muitas coisas E a divulgar A notícia A ponto de Não mais poder Jesus Entrar Publicamente Em qualquer cidade Mas permanecia Fora Em Gazeiros E de toda Parte Vinha o tempo Amém Graças a Deus Não é? Pode Dar um clique Antônio Para nós E O que eu vou falar sobre a peste? Não é a peste que eu estou falando assim, não é o parente, não é o... Tem algo que, durante a história da humanidade, teve uma praga chamada peste ou peste negra. Como se ouviram falar? Se não me falha a memória, foi de 1346 até 1353. Foram oito anos em que a Europa foi arrasada com a morte de por volta de 75 milhões de pessoas por causa de uma doença. Chamada peste negra. Essa peste negra nada mais é daquilo que a gente chama hoje de peste bubônica. Peste bubônica. Vamos comentar mais ainda? Doença de chique de rato. Mais de 75 milhões de pessoas morreram. E a cruiça que uma das pessoas que sobreviveu, que era inclusive um médico, ele escreveu mais ou menos o seguinte, olha, foi a cruiça da crueldade, da caridade. Ou seja, uma roca, comunhando, vindo no fundo do nosso. Pais, um dia, mais velho, seus filhos, com que se pegassem doenças, alguns dias depois daquilo que... Úlceras, enfermidades, matéria, as bolhas vinham e se manifestavam e destruíam as pessoas. Ele nem sabia o que era aquilo no princípio. E durante a infestação da peste, durante a infestação da peste, eles de fato não ficaram sabendo. Só talvez séculos mais tarde, é que foi descoberto que essa doença era por causa de um carrapato que alojava dentro de si um verme parasita que provocava essa doença. E seja o suor, seja a urina, seja a picada desse carrapato, proliferava e alascava a doença. Por que a doença se chamava peste negra? Ela se chamava peste negra porque o principal roedor, o principal animal, era um rato preto indiano. Era um rato preto indiano. E como esse animal lá na Índia, a gente falou lá, a gente, usando esse parvo honesto. Vem aqui, nem se uma mulher é um rato. Vem? Uma mulher é um rato. Um rato vermelho, você não sabe quem é que grita mais. Tem muitos homens que vão para cima, já. E agora o que? 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 Mas nada não, a Índia não. Né? Só aquelas ratas honras, vê-se uma mulher assim, né? E passa desde casa, e anda, tem pessoa com um rio, uma roupa, olha, deixa comigo, vai lá para casa, uma coisa toda. E ele foi o principal discursor, dessa enfermidade que arrasou. A Europa, essa enfermidade foi vinda da memória de algumas cavernas, onde esses barcos, esses roedores, é onde eles ficavam e sem, bem? E sem ninguém para controlar isso, bem? Esse cara lá começou a manifestar isso. E quando a autória que o outro invadia a Europa, invadia a Índia, etc, juntamente foi a descer o teste. Eu creio que todas as maiores desgraças da comunidade, matou mais do que muitas guerras. E esse médico, só me apontam também, outra coisa que ele falou, que é interessante, que eu achei interessante para nós, relevante para nós, compartilhados nessa noite. É que uma das culpas, antes de eles descobrirem a respeitar a água, O pensamento deles, era que a peste, era culpa dos judeus que haviam envelenado o mundo. E muitos judeus foram mortos por causa da peste. E assim, na peste, correram por causa da peste. E nós, muitas vezes, ainda ficamos pensando, né? E a Bíblia, quem tem a ver com isso? Tem a ver com o que, desde o Antigo Testamento, a gente acabou de ver, essa história, que foi uma das histórias de lepra que Jesus pulou, foi um dos milagres onde ele fez, mas é muito relevante para nós hoje, antes de... A partir disso, eu falo, quando eu falo, porque as cimentanças da peste, a lepra, na Bíblia, desde o Antigo Testamento, Deus já vinha se preocupando, quando a descendência de Israel, a descendência de Hebraão, foi liberta da escravidão do Egito, através das mãos do exército. E, ali, o Bíblia, o Díblia, é 20, se não me falha a memória, capítulos 42 e 43, ou 43 e 44, não precisamos ler agora. Já haviam advertências a respeito de como a lepra deveria ser tratada. Doenças de pele. Toda espécie de doença de pele, mais grave ou menos grave, era chamada de lepra. Para cada um dos tiros, havia uma renovação. Porque, imagina, um povo de descendência única, apegado, envolvido com os outros, saindo sozinho, no meio do deserto, para poder servir a Deus, para poder mudar, para poder se separar, para poder se santificar, e, de repente, se vê com uma doença de pele transmissível. Deus precisava fazer orientações específicas e trouxe. Em alguns casos, os leprosos precisavam ficar confinados. Em alguns casos, os leprosos precisavam ficar confinados, precisavam ficar separados. Há úlceras, lepra, piores, ou menos piores. E aí, por exemplo, isso transforma-se, num ser espiritual que a lepra, que é o de pecado. Porque, a semelhança da lepra, e a semelhança da peste, o pecado, separa, confira, isola e mata as pessoas. O pecado faz isso. Aí, porque algumas pessoas têm uma mente, uma mentalidade, um conceito, um entendimento, mais autorizado, do que seja pecado, ele faz isso. Ainda que nós não nos preocupemos, não liguemos para algo que estejamos fazendo, olha, isso não tem importância. Os relacionamentos podem ser eliminados, o serviço a Deus, na época, o sacerdócio, não poderia ser exercido, em algumas situações, até ofertas deveriam ser libertários de quem possuía a época. Alguns médicos, na época da peste, eles inventaram algumas roupas, alguns uniformes, que eram mais ou menos como uma madura, cheia de pão, cheia de cia e daquilo, e se aventuraram a tratar os doentes de peste, com ciringas e com um bisco-índio de incisão para poder fazer, com mais ou menos um metro e um metro de distância. Então, hoje, por exemplo, nós, como povo de Deus, assim como o povo de Israel, nós temos uma orientação para sermos um povo semáforo. Amém? A Bíblia diz, serem santos porque eu sou santos. Primeiro bem, com os nomes, vocês são sacerdotes, têm alma e são santos. Pouco, escolhido, adquirido da parte de Deus ali, para poder anunciar as grandezas da vida, que se puxando nas trevas, para a sua maravilhosa luz. Deus deseja trazer a mim e a você para a próxima dEle, para que sejamos santos, para que sejamos separados, para que sejamos diferenciados. E aí, o nosso conceito de, com a nossa sessão pedido, é o conceito que tem cada vez, tem certo, tem caminho. Nós precisamos ser um povo quebra-me mal, nós precisamos ser um povo que, logo que nos abrimos, a sua palavra, os escondidos que Deus usa, para poder dizer, para poder dar o nosso braço, para poder dar o nosso conceito, quando nós recebemos a informação e diz oi, você é o principal legal, a sua vida não está diretinha. Dá muito tempo que nos conhecemos, as pessoas vão mostrar o seu conceito. E aí